Ter esses dados como uma base pra poder bolar, assim, uma estratégia, né, de melhoria. Esse ano foi o ano que a gente falou, mano, a gente vai se jogar em tudo que aparecer de possibilidade, de oportunidade de conhecimento e tal. E aí veio a possibilidade de fazer esse curso, né, um parceiro encaminhou ali, tudo mais, a gente leu, adorou. E aí, assim, até então, a gente não tinha noção do que eram dados, assim, né, todos esses dados que a gente vem aprendendo num curso. Essa visão sobre dados, que é muito academicista, ela acaba sendo pouco acessível. Então, uma coisa que eu achei incrível nessa jornada é a maneira como todos os conteúdos foram trabalhados e traduzidos de maneira muito acessível, de forma muito palatável, que a gente consiga processar e entender as informações também sobre um outro véu. Porque a gente, às vezes, tem essa impressão de que pra trabalhar com dados, né, com essa ciência dos dados, a gente precisa de coisas muito mirabolantes, e isso não é verdade, de maneira alguma. A possibilidade, a probabilidade de acontecer ou não, você consegue se prevenir, sabe, em relação a determinadas coisas, bolar estratégias e metas reais, assim, alcançáveis. Porque você tem aquele número, não tem como fugir muito daquilo, sabe? Acho que uma coisa interessante que trouxe pra gente é essa construção um pouco mais amarrada dessa persona, né, de entender com quem que a gente tá comunicando, o que que a gente quer comunicar e como que a gente vai conseguir comunicar e atingir essa persona criada. Eu acho que essa narrativa foi o que mais gerou pra gente ideias e propostas pra que a gente consiga trilhar aí nosso caminho com mais leveza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí